Olá pessoal, aqui é a Dani Vicuinha, olha só a lâmpada que eu encontrei no baúzinho aqui no Royal High Essa lâmpada está muito bonita e ela muda de desenho, gente Tem quatro desenhos, não são seis desenhos diferentes a lâmpada Está muito bonitinha, eu estou mostrando para vocês aqui os desenhos Olha aí, tem um com um shadow ou uma sombra e tem outro sem sombra, tá vendo? São muito bonitinhos, então eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo Onde está o baúzinho para você conseguir essa luz e também essas asas Que eu já mostrei essas asas no canal como conseguir, mas eu vou mostrar para vocês de novo Porque tem uma entrada depois de pegar a luz que você pode pegar outra entrada e buscar as asas Que também estão super bonitinhas, tá vendo? Ela tem, ela é grande e tem vários desenhos, tem como sete Está super bonitinho, então vamos lá que eu vou te mostrar como conseguir esses itens aqui no Royal High Ok amiguinhos, então agora vamos buscar os baúzinhos Primeiro eu vou mostrar para vocês o baú da luz, depois eu vou mostrar das asas Então vamos lá, a gente vai entrar para onde estão essas casas, direção onde estão as casas E aí você vai ver uma bolsa aqui, você vai seguir reto e aí você vai virar a direita Você vai ver a caverna, que é a entrada do lugar Você vai entrar e vai ir no buraco do meio, na entrada do meio Depois você vai subir e pegar a entrada de cima aqui Segue, segue, você vai cair aqui, entrar pelo lugar onde está a luz Vai seguir, aí você vai subir a parede aqui E aqui você vai tomar o lugar que tem a luz verde, esse aqui E aí você vai seguir reto Cuidado que tem monstros por aqui, ok? E eles atacam vocês Aí você vai ver um cofre aqui, que tem um item de pescoço E você vai descer aqui, onde está essa parede negra Esse lugar, o buraco negro E aqui, gente, você tem que subir nessa parte aqui de cima O que eu fiz? O que eu fiz foi caminhar E quando eu estava bem em cima, eu fui em primeira pessoa E pulei, e aí eu consegui passar É difícil passar, mas está sendo mais fácil com a experiência Depois você vai pegar o buraco de baixo Vai seguir nele, pegar onde está a luzinha Vai seguir, onde está essa coisa verde Vai em cima, no buraco bem de cima E aqui tem essa parede Ok, eu nunca consigo subir essa parede sozinha Tem gente que consegue Eu preciso de uma amiga Então eu usei a minha amiga Então ela colocou o FO, a nave espacial E daqui eu pulo Eu não consigo fazer isso sozinha Tem gente que consegue Colocando outros tipos de saia Outras coisas, mas eu não consigo Então você vai andando por aqui pela parede E vai subir por esse buraco aí em cima Com muito cuidado para você não cair Você vai subir nesse buraco aqui de cima Quando chegar aqui Você vai ir para o buraco da direita Onde está o cristal Vai descendo E aqui tem um buraco Você vai cair nele E você vai tomar o buraco onde está a abóbora Ok? O lugar onde está a abóbora E você vai descer aqui Vai descendo, descendo, descendo Você vai ver uma pedra, uma luz Vai ver a luz outra vez Vai descendo Continue o caminho até lá na frente Você vai pegar esse caminho aqui em cima Que está aqui Vai seguir onde está bem claro Quando chegar aqui Você vai pegar esse caminho onde está a luz E aqui está o cofre Então esse é o cofre da luz Agora daqui a gente vai ir para onde está o cofre das asas Então está bem bonito o item Eu gostei bastante Olha só Está muito lindo o item E como eu mostrei no princípio do vídeo Ele tem mudanças, ok? Você pode mudar ele várias vezes Depois você vai voltar E aí você vai vir por aqui Por onde você veio Continua Vai subindo Continua E chegar aqui E você vai continuar Onde está a vela E você vai pegar esse outro caminho aqui do lado E vai seguir Segue nele Você vai ver a pedra, a luz Segue, segue Sobe por aqui Ok Sobe por aqui Aí gente Tem um caminho bem aqui Ok Aqui está E você vai entrar E aqui está as asas Assim de fácil Então deixa seu like Se inscreve no canal Bye, bye I'm so done with it It's how we get I'm so done with it It's how we get I'm so done with it E aí E aí